Boa noite, gente! Boa noite! Obrigado! Calorosa recepção, o carinho tá aqui. Uma maravilha tá aqui no jogo de novo. E o papo hoje é filhos. Porque filhos, gente, filhos é que nem pulo. A gente só aguenta o da gente. Filho é ótimo, mas eles fazem uma zona, uma bagunça, uma confusão. Uma confusão, meu Deus do céu, a gente vai desesperando. Mas é bom que eles sejam levados mesmo. Porque é sinal que eles estão fazendo várias conexões cerebrais, não é verdade? Eles estão criando várias sinapses. Porque hoje em dia, eu não sei o que vai ser dessa molecada hoje em dia. Com essa tecnologia que a gente tem, é computador, é telefone celular, é iPod, é iPod. É uma loucura! Não é verdade? Porque na minha época, eu não sei, gente. Eu não sei. Na minha época eu não tinha nada disso. Eu sou do tempo, eu fazia prova no mimiógrafo. Quem já fez prova no mimiógrafo? Você fazia, né? Vinha aquele papelzinho com aquele álcool, mistura um pouco de benzina pra fixar. Quando chegava na... Você abria prova e fazia aquele bafo. Chegava na quarta questão e você já estava doidaço. Qual é a resposta da quatro aí, meu? A quatro vai fazer o jogo do... Doidinho, as crianças são todas doidinhas, felizes. Eu sou do tempo, gente, que a gente tirava fotografia e esperava uma semana pra revelar. E uma semana pra consertar que metade das fotos você perdeu. Oh, meu Deus! Qual é isso? Perdi a foto com a tua cabeça. Que tinha os Mucirana que compravam aqueles filmes de 12 poses, lembra? 12 poses, Mucirana. Tinha de 24, de 36. Mas pelo menos a gente via as fotos. Hoje em dia ninguém mais vê. Fica toda aquela pastinha perdida no computador, não é verdade? Todo mundo tem foto, todo mundo tira foto de tudo. Vocês fucking pegam a picture e vai tirar. Né? Todo mundo... Hoje em dia, aquele tempo não tinha aquele albinho encebado que você via. Você via as fotos. Eu sou antigo. Após todo um tempo que um tênis bom que você podia usar era um conga. Ou um bamba. Lembra do nome? No máximo, um guichute. No máximo, um guichute, lembra? Que tinha aquele cadastro... Tinha aquele cadastro com frito que se amarrava na canela? Isso aí, pra rua, você não tava bafando. Tem o guichute, rapaz. Guichute, pô. E saia chutando as coisas todas. Só porque o nome chamava guichute. A mãe queria morrer. Meu Deus. Eu sou de um tempo antigo, rapaz. Eu sou de um tempo que a gente ia pro cinema, assistia aquelas sessões, aqueles cinemas enormes. Jerry Lewis, Elvis Presley. Aí ficava paquerando 4, 5 sessões. Eu pagava o ingresso só, ficava até o final da tarde. Aí comprava aqueles drops do Cora. Não é verdade? Bala juquinha. Você botava de 5, assim, pra dar uma... Não é verdade? Ou então aquela bala soft. Quem lembra da soft? Que era gostosinha, né? Mas era uma bala filha da mãe também. Que você tava mandando pra isso. Caraca, engolha a bala! Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? O moleque nem dormia de novo. Como é, mamã? Vamos perir? É uma loucura, mas era uma maravilha. Nós vivíamos outros. Minha mãe tinha uma televisão telepunk. Preto e branco, a válvula. Que você ligava ela e saía pro meu cigarro fazer um café pra voltar pra ver se tinha acendido a luz. Com aquela e bombril na ponta. Não é verdade? Nós vimos... Nossos heróis eram outros. Nós tínhamos outros heróis. Nós tínhamos Batman e Robin. A primeira dupla gay da televisão mundial. Batman era aquela bichona, enorme. E tinha mania de andar com a cueca por cima da calça. Eu não sei o que é aquele. Andava com a cueca por cima da calça com aquele jeitão. Com a barrigona. Dizia, nossa, Robin, que bofe lindo. Ele dizia, tá? Batman, eu esqueci de retocar meu batom. Eu não tinha bichonas. Até a máscara do Batman tinha aquela sobrancelha fininha, bem feita. Ninguém me tira da cabeça que o Johnny Quest também era bichinha. Porque ele tinha um caso com o rato, aquele indianozinho. Lembra o indianozinho? Já porque o pai dele era uma bichona, Dr. Benton Quest. Tinha um caso com o Roger Bunyan, que era o bofão que segurava. Até o bandido era meio bichinho. Bandido. Ah, 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 cachorro chato, meu Deus do céu. Da raça piquinês. Um rastinho explota, meu Deus do céu. Ainda bem que acabou essa raça. Não existe mais piquinês, não é verdade? Eles queriam morder todo mundo. Ah, ah, ah. O cachorro tava feliz. Ah, ah. Hoje se você encontra um piquinês pela rua, ele deve ter pelo menos 60 anos. Todas... Mas ele ainda com... Ah, ah, ah. Esses heróis, meu Deus do céu. Mas aí, as crianças vão se tornando adolescentes. E o que é ter um filho adolescente? Meu Deus do céu! Eu não sei que ponto da vida a gente se torna inimigo dos filhos. Um belo dia você acorda e fala, bom dia, filho. Bom dia, ô caraca! Que isso, bichinha, eu odeio você! Eu odeio essa família, eu odeio essa família. A casa aí vai pro quarto de trânsito, com aquela caveira na porta, né? Keep out, dungeon, fuck you! Aí vem, puxa, vai pro meu CN. Eu odeio minha família, entra na comunidade, eu quero que minha família se exploda. Aí... Aí é uma hora perigosa, que eles começam a se meter com droga. Droga pesada. A gente tem que tá atento. É banda Calypso, tá de quebra barraco. É crel, 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 crel. Crel. É, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Mas eles começam, eles começam a ficar louco. O adolescente começa a ficar louco, começa a fazer errada. Eles começam a ficar louco. E na verdade, aqueles copinhos são sendo injetados com uma quantidade imensa de hormônio. Eles, na verdade, eles só precisam de uma coisa. Eles só precisam... Não é verdade? Eles estão com as mãos... Eles estão com as mãos cansadas de fazer justiça a suas próprias mãos. As mãozinhas calejadas do Playstation. Eles só precisam... É difícil isso. Agora, na nossa sociedade machista, o menino pode. A menina não pode. Não é verdade? O menino tem que, a menina não. Quem é que vai comer meu docinho, rapaz? Tá maluco, rapaz? Bom dia que papai passou tal comendo a filha dos outros. É! Tu quer morrer? Outro dia, um pai desse, alucinado, a menina nova, começou a namorar com um rapaz. E ele marcou um horário que ele queria olhar no olho daquele naná. Aí marcou a hora e tal, quarta porta fechada. Ele botou o ouvido do moleque lá dentro com ela. Ela dizia, só casando. Só casando. Ele, graças a Deus, minha filha tá se segurando, meu pai. Aí ele foi pra lá, pra dentro. Abriu o jornal e ela gritava, só casando! E aí, quarenta minutos depois, vinha ela toda descabelada, meio tronço. Oi, pai, queria te apresentar meu namorado. Pai, você é usando... Usando meu pai. A piada é ter um belê, né? O adolescente... O adolescente também tinha um irmão que era especial. O irmão requeria cuidados especiais. Era um amor. A relação era linda. O menino era especial. E onde ele ia, ele levava o irmão. Aí uma vez conheceu a menina, saiu, levou o irmão. E aí, tomando sorvetinho, pagou um sorvetinho com a menina, veio o irmão. O que que você tá fazendo? Eu tô tomando sorvetinho. Eu também quero. Ele pagou o sorvetinho pro irmão, aí foi pro banquinho de pressa, começou a dar um beijinho. Ela falou, irmão, o que que você tá fazendo? Eu tô dando um beijinho. Eu também quero. Zara, não é assim, velho. Aí foi pro quarto. A gente se trancou lá no quarto, na casa e... Rolando coisa, moleque, bateu na porta. O que que você tá fazendo? Eu tô... Já também quero. Ah, meu Deus. A mulher que entrou, né? Cansado, final do dia. O cara abriu a porta, tomou um banho, tava saindo, tava indo embora. Ele falou, onde você vai? Ele disse assim, eu vou queimar a rosca. Ele disse, volta logo. Ele disse, volta logo. Ele disse, volta logo.